Olá pessoal, esse é o canal GarageBand Brasil, onde você aprende tudo sobre o GarageBand, é isso aí, sistema EOS galera Temos uma novidade nessa semana, foi atualizado o GarageBand, olha só, muita coisa boa veio aí, muita coisa boa mesmo E eu quero ser bem direto ao ponto e mostrar algumas vantagens que teve o GarageBand, tá? Antes no GarageBand, se vocês estão vendo aqui, está balançando o mouse aqui, está mexendo o mouse Nós podemos entrar direto aqui para gravar uma voz, tipo, se você entrar aqui, ele já vai direto numa voz Antes isso aí, não sei se era possível ou se era outra figura, não me recordo, mas certo que eu não tinha visto ainda não Então aqui, agora você também consegue ver o tempo, mas como assim o tempo da música? Mentira, isso aí, o tempo da música Você tem a opção, está vendo aqui o mouse passando? Tem, você vai passando aqui, dependendo da quantidade Se você colocar aqui, por exemplo, o meu está automático, né? E se você colocar para tocar, ele vai marcar o tempo da música Tipo, a quantidade de tempo, tá? Não é os compassos, tá bom? O compasso é outra coisa Se você quer ver o compasso, você vem aqui e você vai ver que tem régua de tempo Você simplesmente desliga ela, voltou o GarageBand como era antes, tá vendo? Então isso aí foi uma das coisas que melhorou no GarageBand Antes eu ficava bem perdido, eu falava, meu Deus, quantos minutos deu essa música? Ainda mais quando você vai fazer um jingle, que você não sabe a quantidade de 30 segundos, vamos supor Jogar numa rádio, né? Tinha que ter aqui o tempo, estava faltando isso aí E agora temos esse tempo aí, beleza galera? Isso foi uma das coisas muito importantes aí do GarageBand Outra coisa muito legal, muito legal mesmo Quero mostrar aqui para vocês, eu vou entrar aqui no App Store Atualização, né? Que foi hoje que o meu atualizou Mas eu vou clicar em mais, olha, temos algumas coisas aqui, ó As novas gravações de áudio podem ser iniciadas rapidamente a partir da tela inicial Isso é muito importante, porque assim, ó Quando você clica no GarageBand aqui, que está falando assim Que se você apertar aqui e segurar, ó Você vai apertar e segurar Ele já vai te dar todas essas possibilidades dos projetos que você tem aqui, tá vendo? Olha só que legal, ó Você tem um projeto, tem vários projetos aqui Então você já vai direto dele, não precisa abrir lá aquela pasta, demorar tanto, né? É um acesso mais rápido E além disso, você ainda pode assim, ó Compartilhar o app, né? Editar a tela de início, que é normal isso aí, né? Já existe, já existia, já isso no sistema iOS normal No 14 já também, nos outros também E você pode ir nas Minhas Músicas, né? Você pode criar nova gravação de áudio, né? Que é o mesmo que aparece lá quando você abre Criar música com novos É... Liverpool ali é... Aquela que você vai montar, né? Alguns timbres ali já prontos, né? E criar música com novas trilhas Então assim, você já tem várias possibilidades Pra entrar aí, já vai direto Isso é muito claro Pra quem mexe com o GarageBand já É com certeza que isso aqui é... Veio só facilitar algumas coisas, né? Mas normalmente você gosta ainda de ir no tradicional aqui E você abrir o projeto E você olhar o projeto, né? Eu acho mais interessante Não achei que isso foi uma vantagem De certa forma, pro GarageBand Mas... Pra alguém vai servir Pra mim não serve Porque eu gosto de mexer aqui mesmo Eu sou do tradicional E acabou, né? É... É isso aí Outra coisa importante Eu tô em arquivos, né? É... Vamos lá no GarageBand Se você escutar um vento por aí Quero falar pra você o seguinte Se você conseguir escutar um vento É porque eu tô com a janela aberta E simplesmente Tá saindo aí no microfone, tá bom? No lugar que eu tô também Tá bastante eco Que eu estou... Eu mudei de lugar, né? Mas vamos ao que interessa Outra coisa interessante Que veio no GarageBand Que é muito legal, cara É... Um detalhe que eu acho que foi imprescindível É isso aqui, ó Olha que bacana O equalizador, cara Dele geral Que é o que sai Agora mostra todos os debéis Desde o 20 até o 20k Tá vendo aí? Antes não tinha isso, tá, galera? Era só aqui no meio Se eu não me engano Era só o de 100 Que mostrava, tá? Mostrava só o de 100 500 Tá? Era o que mostrava aí E o de 6, tá? Agora mostra todos os k Então fica mais fácil Pra você pegar Mexer e colocar Ah, porque eu diminuiu Vamos lá o baixo Eu quero tirar um pouco Do 40k aí, né? Vamos lá Ah, eu quero a voz aqui Eu quero tirar a parte fã da voz Ah, entre 2 e 1 Vamos lá baixar um pouco, né? Ah, eu quero 8k Quero dar um brilho Entre 6 e 8 ali Quero dar um brilho E tal na voz Então isso aí Veio facilitar Porque você consegue ver agora Os debéis Então assim Algum visual mudou Vocês estão vendo aqui Que esse visualzinho aqui Antes era mais grosso Assim, sei lá Era mais relevante, né? Agora ficou menos relevante É... Isso veio pra somar Outra coisa que eu quero mostrar Que eu acho que é o mais importante Que foi a única coisa Que pra mim serviu muito Mesmo Muito mesmo É isso aqui, galera Se você for na biblioteca de sonhos O GarageBand disponibilizou Coleção de teclados Pacote de sonhos do teclado Esse daqui, ó Tem outros também Que ele, né? Disponibilizou aqui É... Pra mim Não foi muito interessante Mas O... O... Pra mim O que foi mais interessante Foi essa coleção de teclados Tipo assim Ele pegou teclados antigos Anos 80 Anos 90 E colocou alguns sonhos Então vamos ver esses sonhos Pra gente ver esses sonhos Logicamente Vamos entrar em teclados, né? E você vai aqui, ó Clicar E você vai lá embaixo Em coleções Deixa eu ver aqui De onde os recentes Eu já fiz o Dolores Então o Dolores recente Coleção de teclados Cara Pensa num negócio legal, cara É... Eu gostei muito Eu vou pegar aqui Só um piano Pra você ver Não vai ter como Eu mostrar Todos, tá? Mas alguns aí Vai dar pra mostrar, tá? Eu gostei desse aqui Se eu não me engano Deixa eu dar uma olhadinha Não, não foi esse, tá? Minto eu agora Na presença de vocês Ah, foi esse aqui Puro e digital Deixa eu ver se foi esse mesmo, tá? Olha só É um piano dos anos 80, né? Você lembra muito Aquela música, né? Novo som Então, galera Se você quer conferir Todos esses sons Entra aí Baixa esse pacote De teclados aí Que ela disponibilizou Tá? Foi muito legal Da parte da Apple Isso, cara Muito bom Porque, assim É muito limitado A questão de som Algumas coisas No GarageBand Mas esse pacote aqui Olha só o tanto, cara Veio pra somar Ó Tem som aqui Que eu vou falar pra vocês Que faltava realmente No GarageBand Né? Aquele Blitz, né? Então Não só esses sons Como muitos outros Espero que vocês tenham gostado Dessa atualização aí Beleza? E até o próximo vídeo E abraço Olha só Só lembrando aqui Opa, 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 opa Deixe seu like aí, galera Ajude o canal a crescer, beleza? Ajude o canal a crescer, cara O canal precisa crescer aí Porque a gente faz tudo de graça Pra vocês aí Ensinando muita coisa Deixe seu likezinho aí Eu agradeço, beleza? Abraço E até o próximo vídeo Tchau